Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TV Esportes, você confere Liga Gaúcho de Futsal abre esta noite em Espumoso com Guarani e Alaf. São 16 times disputando o título na Série A. Chuva atrapalha primeiro dia de disputas do Circuito Nacional de Skate em Porto Alegre. Atletas falam sobre os desafios da pista na Orla do Guaíba. E ainda mais, tem Rafael Matos mantendo a sequência de vitórias em Roland Garros, agora nas duplas mistas. Tem ainda os jogos dos gaúchos na Série C e D do Brasileirão. TV Esportes está no ar. Muito bem, começamos o programa falando de futsal. Este sábado tem clássico pela Liga Nacional de Futsal. A ACBF enfrenta a Asoeva a partir das 5 da tarde em Carlos Barbosa. A equipe da casa vem de vitória contra o Marechal por 1 a 0 sexta-feira passada no Paraná e chegou ao terceiro lugar na tabela com 17 pontos. Quinto com 16, a Associação Venâncio Aires empatou em casa com os catarinenses do Jaraguá em 1 a 1. Fechando a nona rodada, o Atlântico visita o líder Magnus na segunda-feira, 11 da manhã. Na segunda anterior, a equipe de Erechim recebeu o Joaçaba de Santa Catarina e aplicou 4 a 3. E a bola vai rolar no gauchão de futsal. A competição começa hoje com o Guarani Alaf, às 8 da noite, em Espumoso, pela Série A. E somadas todas as séries, serão 64 clubes no estadual. Para falar um pouco mais sobre o campeonato, a gente está recebendo aqui nos estúdios o Bruno Barbosa, que é o coordenador de comunicação da Liga Gaúcha e do Futsal. Bom dia, Bruno. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E por que o maior campeonato estadual de futsal do Brasil? Bom, bom dia, Marcelo. E saudar, agradecer primeiramente o convite em nome da diretoria da Liga Gaúcha e saudar todos os entusiastas, os incentivadores do futsal, que é a modalidade mais praticada do Rio Grande do Sul. E acho que aí já é o primeiro motivo de nós considerarmos o maior campeonato estadual de futsal do Brasil. Os números falam por si mesmos. São 64 clubes envolvendo apenas a categoria adulta, além de mais de 138 times nas categorias de base. Ainda tem o feminino. Então, o futsal gaúcho, por si só, representa muita tradição, muitas conquistas ao longo da história. Então, por isso, o Gaúchão, quando surge, reúne as grandes equipes do Estado. Então, o Gaúchão, principalmente na Série A, na Série B também, as principais camisas do futsal do Rio Grande do Sul disputam essa competição em busca do título estadual. Então, por ser também o Estado onde temos mais conquistas nacionais, temos três times disputando a Liga Nacional atualmente, o Estado do Rio Grande do Sul também é o maior campeão em títulos mundiais entre clubes. Então, por todos esses motivos, o Gaúchão de futsal é realmente o maior estadual de futsal do Brasil. É uma grandeza mesmo, certamente. Bom, hoje tem Guarani e Aláfe às 8 da noite em Espumoso. O que a gente pode... é o pontapé inicial do campeonato. Claro, no final de semana tem vários jogos, mas vamos falar sobre esse pontapé inicial hoje, às 8 da noite em Espumoso. O que dá para destacar desse jogo? O que a gente pode esperar desse jogo Guarani e Aláfe? É um jogo que, digamos assim, é uma bela abertura, um belo pontapé inicial. São duas camisas importantes, dois clubes tradicionalíssimos. O Guarani, se não me falha a memória, é o clube mais antigo em atividade no futsal do Rio Grande do Sul. Ano passado fizeram dois belos enfrentamentos, dois empates, inclusive, se não me engano, foi dois a dois em Lagiado e quatro a quatro num jogo fantástico lá em Espumoso. São duas camisas importantíssimas. À frente da Aláfe tem o Bela, um dos treinadores mais experientes do gauchão de futsal. E vem já há um bom período à frente da equipe. E o Guarani Espumoso tem o Bip hoje como treinador, substituindo o Morruga. O Bip foi um dos artilheiros do Guarani ao longo das últimas temporadas. Então é um confronto cheio de atrações e que certamente vai dar um pontapé bem bacana, bem representativo para o gauchão de futsal, que amanhã já tem mais de 20 jogos, englobando todas as categorias, tanto Série A, Série B, Série C e as categorias de base, que são seis. Pois é. Sobre essa questão, são vários jogos, mais de 20 jogos, como tu disseste aí, Série A, B e C. Sobre as categorias de base, o que dá para falar dessa garotada que está chegando? Quem é essa garotada? Quem são esses times que estão nas categorias de base? O que dá para falar dessa... quais são a Sub-17? Quais são as idades que vão estar nessas categorias de base? Que justamente são... é a formação de atletas para o futuro aí do nosso futsal futuramente, né? Certamente, é o futuro da modalidade. Gostaria também de destacar, assim, nessa rodada, nessa primeira semana de gauchão, a gente até vai ter um número pequeno de jogos, porque vai ter certamente finais de semana com mais de 100 jogos ao longo do sábado e do domingo. Tamanho a quantidade de clubes participantes e de jogos, naturalmente, que virão a acontecer. A Liga, hoje, organiza nas categorias de base desde o Sub-9 até o Sub-20. A gente trabalha com os números ímpares, Sub-9, Sub-11, Sub-13, 15 e 17, e o 20, que já é a iniciação ao profissional. Então, são, como eu disse, 138 times... 138. Espalhados nas mais variadas regiões do Estado, de Sul a Norte, Campanha, aqui, região metropolitana, temos representantes, fronteira oeste, o centro do Estado. Então, é bem recheado. E o futsal está presente em todas as comunidades, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E as categorias de base mostram isso pela quantidade de clubes que participam e quanto o futsal do Rio Grande do Sul consegue revelar talentos. É uma grande escola. Isso também demonstra e fortalece a tradição que o esporte tem aqui. E também, nacionalmente, eu diria até mundialmente, é realmente uma grande escola o futsal do Rio Grande do Sul. E dentre essas categorias, desde lá o sub-9, que tem meninos com 8 anos, às vezes 7 anos jogando, e já apaixonados pela modalidade, certamente aí estão sedimentando o futuro do futsal, não só gaúcho, como também brasileiro. Muito show. Então, lembrando, o gauchão começando hoje, Guarani e Alaf, às 8 da noite, espumoso pela Série A, a partir das 8 da noite. Mais de 20 jogos no final de semana, Séries A, B e C. Tem as categorias de base também acontecendo. Mas a gente tem que falar também, para a gente não pode deixar de citar, a Taça Farroupilha também, que teve agora os campeões regionais e que no próximo ano disputa a Super Taça Farroupilha. Fala um pouquinho para a gente da Taça Farroupilha e dos campeões, o que está acontecendo na Taça Farroupilha. A Taça Farroupilha, assim, nos orgulha bastante. É uma competição que chegou à segunda edição, nesse ano de 2022. O pontapé inicial dela foi no ano passado. Esse ano ocorreu em seis regiões do Estado e, no último final de semana, conhecemos cinco campeões. Até fazer questão de citá-los aqui porque merecem pelas campanhas que fizeram, pelas equipes que são. O Passo Fundo foi o campeão da região norte. Tivemos aqui na região metropolitana o Penharol, de Guaíba, sendo o campeão. Na região da Serra, Campos, acima da Serra, tivemos a AMF de Maral, campeã. Na região noroeste, que contou também com equipes da fronteira, o Serro Largo Futsal, foi o campeão. E ainda teremos a final da região central, que vai ter a final entre Santa Cruz e Agudo. E, além do Guarani de Frederico Westphalen, que foi o campeão jogando em Novo Barreiro. Então, esses cinco campeões com festas grandiosas nas cidades dele, pela representatividade, a grandeza da competição, já estão garantidos na Super Taça do ano que vem. A Taça Farroupir movimentou os primeiros meses de competição do ano e trouxe muitas pessoas aos ginásios, mostrando o quanto o povo gaúcho é apaixonado pela modalidade, e também a estrutura que esses clubes têm, dispõem, já dando o início do caminho deles na temporada, que vai continuar agora no Gauchão. Muito show. Bruno Barbosa, coordenador de comunicação da Liga Gaúcha de Futsal, muito obrigado pela sua gentileza com a gente aqui no TVE. E, com certeza, a gente vai acompanhar aqui na TV Pública, tá bom? Com certeza. Até aproveitar para fazer o convite, na TVE teremos transmissões todos os sábados, com a produção fantástica da Pw e a VTV. Então, todos os sábados, vamos ter Gauchão de Futsal Série A na TVE. Agradeço, novamente, o convite em nome de toda a diretoria da Liga Gaúcha e, certamente, nos veremos em breve. Certamente, certamente. Bruno, obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu. E, se a chuva deixar, começa hoje o STU National Porto Alegre, segunda etapa do Circuito Nacional do Skate 2022. Alguns dos principais atletas do país participam dessa competição. Gabi Mazeto, Luiz Francisco e Luizinho, o Luizinho, atleta que disputou a Olimpíada no Japão, e o gaúcho João Lucas Alves falam sobre o Skate Park da Orla. Nesta manhã, ninguém pôde treinar com a pista cheia d'água. Você tá louco. O cara é muito bom de flip. Eu achei uma pista muito style, diferente de todas as outras que eu já andei, ela é bem comprida, dá pra você fazer umas linhas legais. E, tipo, depois das Olimpíadas, eu creio que o Skate vai crescer cada vez mais, o Skate feminino e o Skate masculino, e seremos bem mais respeitados como atletas. Eu tô aqui já deve fazer uma semana, e, pô, passei uma semana andando nessa pista, e, cara, é surreal ter uma pista desse tamanho, desse porte, com o espaço que é a orla toda, onde você vê família, você vê crianças começando a andar de Skate. Então, eu, particularmente, gostei muito tanto do street quanto do parque. E o crescimento não para, né? Pode ser, daqui anos e anos, a gente só tá vendo o crescimento vindo muito grande dentro da parte, tipo, pais apoiando, como o Vini falou, marcas de fora do Skate apoiando. Então, graças a Deus, a gente tá tendo o reconhecimento que a gente sempre quis, sabe? Como pessoas que amam o Skate. Me considero o local aqui da Pista da Orla, e queria falar um pouco sobre a pista. Grato sempre a todos que correm pelo Skate aqui no Sul, como gordo, sempre inspirando a nova geração, e a gente que tá chegando no game. E sou muito grato de fazer parte dessa história do Skate, que só tem a crescer cada vez mais. O tenista gaúcho Rafael Matos continua imparável em Roland Garros. Depois de garantir um lugar nas oitavas de final da chave de duplas, também estreou com vitória nas duplas mistas. Ao lado da ucraniana Lyudmila Kishnok, bateu de virada o croata Matpavich, e o norte e a norte-americana Bernard Perra, por 06, 6-1 e 10-4. Bom, na segunda rodada, eles vão pegar os australianos, Matthew Ebbing e Samantha Stolzior. Já nas duplas masculinas, Matos e o parceiro David Vega-Hernandes terão como adversários os belgas, Sander Gillet e Joran Vlighen. Agora você confere um depoimento feito pelo jogador gaúcho após garantir a vaga nas oitavas do torneio francês. Muito feliz com essas oitavas de final aqui em Roland Garros. Era um primeiro objetivo que eu e Davi, a gente tinha traçado, a gente teve um pouquinho de altos e baixos, no final do primeiro set, e eu dei uma oscilada na questão da energia e da intensidade. O Davi ficou me bancando, tentando me ajudar para voltar. Depois, no início do segundo, comecei bem. Aí, no final do segundo set, quem deu uma baixada foi ele, mas acabamos perdendo o 4-5 ali num game duro de saque dele. Mas o lado bom e importante foi que no primeiro game, já do terceiro set, nós dois começamos muito bem, conseguimos abrir uma vantagem ali já de 3 a 0 com dois breaks e manter até o final. Então, acho que foi um ponto positivo. Essa questão de, mesmo oscilando com os dois, conseguiram ficar se apoiando e voltar com tudo no terceiro. Agora é a hora de falar de futebol. Vamos conferir aí os jogos dos gaúchos pela Série C e D do Campeonato Brasileiro. No sábado, 3 da tarde, pela Série D, o Aimoré tenta a recuperação em casa diante dos Juventus de Jaraguá do Sul. Na rodada anterior, a equipe de São Leopoldo levou 3 a 0 do Azuris, no Paraná, e caiu para o quarto lugar com nove pontos. Em quinto, com oito, o São Luís tem confronto direto às quatro da tarde em Santa Catarina, com o Marcílio Dias. O Próspera é o adversário do Caxias, no domingo, três da tarde, em Tubarão. Os caxienses ocupam a terceira colocação. Pela oitava rodada da Série C, o São José joga amanhã no Passo da Areia contra o Atlético do Ceará. Décimo terceiro, com nove pontos, o Zequinha vem de um empate em um a um, fora de casa com o líder Manaus. Às sete da noite, é a vez do Brasil de Pelotas encarar o ABC em Natal, Rio Grande do Norte. O Chavante perdeu em casa para o Figueirense por um a zero e ingressou na zona de rebaixamento. Em sétimo, o Ipiranga visita amanhã a equipe do Autos, último colocado da competição. O jogo começa às três da tarde em Teresina, no Piauí. E a gente vai finalizando o TV Esportes desta sexta-feira. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. E aí